E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, troco pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá espetacular, vamos lá galera, vamos gastar aqui, vamos gastar ouro aqui na velocidade aqui, show, vamos gastar na mordida também, vamos deixar esse Atômica aqui full galera, vamos lá, mais 15, vamos gastar aqui, mais 15 aqui, show, 15 na mordida e 15 no turbo, vamos deixar insano aqui, vamos passar aqui, vamos ver galera, olha isso, 13 de galera aí do ano Gema, show de bola, olha só, Igor Viana, mandou aí 5 geminhas aí, mais 26, Antonete Pinto e Eric Santos, show, brigadão aí galera, estão fortalecendo bonito aí, mas vamos que interessa, vamos agora fazer uma gameplayzinha aqui, cadê, vamos no oceano das lãs aqui né, então vamos lá, vamos ver o que vem, galera, você que não conhece o canal tá chegando agora, não esquece de se inscrever, marcar aquele sininho lá pra receber as notificações novas do canal e você também que já é antigo galera, observa lá se o sininho tá marcado, falou que o YouTube tá bugado, não tá dando moral nenhuma e compartilha o vídeo com amigos de vocês e brota o like, o like ajuda demais, mas vamos lá, vamos lá, vamos sapecar geral aqui, é moleque, esse eu fiz aqui eu me amarro nele cara, achei ele muito top, olha esse, já congelamos a pô, já congelamos ou não né, já metemos aquele laserzinho ali que fode os tubarões, os peixes, ferra geral, é, vamos lá, opa, pegamos uma letrinha aqui, show de bola, vamos subir aqui, outra letra aqui, e vamos sapecar geral cara, isso aí, galera, breve aí eu vou tá trazendo, Hungry Shark World Evolution, pra todo mundo poder acompanhar, né, porque o World nem todos conseguem, né, por causa do Android, né, mas o Evolution parece que é mais fácil, é mais leve, e vai dar de boa aí, pra vocês poderem acompanhar o canal de boa, entendeu, vamos lá, mas vamos que vamos, é, pega esse otário aqui, pega esse otário, isso aí, show, vamos lá, vamos lá, por aqui, vamos ver, isso aí, tamo já, o que, 32 pontinhos só galera, tá fraquinho hoje, tá hoje tá fraquinho, mas vamos lá, pega ele filmando aqui, show, passa direto, o bom que ele passa direto nesses espaços assim, né, geminha ali, show, geminha é sempre bom, né, galera, vamos lá, vamos que vamos, opa, estoura tudo aí, show de bola, vamos ver se a gente consegue pegar, opa, tem um baúzinho aqui, ó, pega ele, top, cadê, pega esse humano aqui, esse otário aí, pega aquele outro ali, show de bola, pega os baiacu ali, vamos lá, vamos por cima aqui galera, vamos por cima, show, moleque, vamos descendo aqui, ele se movimenta bem mais rápido do que os outros, né, cara, na terra, porque ele utiliza aquela pata ali, parece que é pata de tigre, sei lá, eu ouvi comentário ainda que fala que é tigre, né, mas, não tenho certeza, né, vamos pegar essa gaiola aqui, tá sacanhando a gente, pega esses tubarãozinhos aqui, esses tubarãozinhos aqui são os piores que tem, cara, eles agarram e não soltam nem com reza braba, vamos lá, vamos pegar essa gaiola aqui, cadê ela, isso aí, pega esse otário aí, show, show de ouro, ih, febre de ouro, olha isso, sobe, pega geral aqui, pega esse otário ali, outro baúzinho, muito massa, quatro baúzinhos já, rapaz, olha, hum, cara, acabou muito rápido essa febre, cara, que que é isso? opa, vamos lá, tem trinta e oito de ouro, show de bola, ih, pega ele, show, vamos por cima aqui que a gente vai sapecar geral, pegamos ali um, um pássaro gema ali, ó, viu, outro show, vou cortar caminho galera, aqui é, opa, vamos pegar ela, pega elas, não adianta cair não, opa, caraca, quase que eu caio nessa bomba, cara, passa ali, show, limpa geral ali, top, ó, subimos o nível galera, muito bom quando sobe o nível, nem lembro qual o nível que ele tá lá, tá, aqueles tubarãozinho ali chato ali, cara, vamos lá, isso aí, pega ali, isso, garoto, pega esse humano dourado aqui, que é show, vale ouro, vamos lá, pega esse tubarão branco aqui, isso aí, vamos pegar esse escardume todo aqui, tem um otário aqui, ó, pega ele, ih, pegamos, não pegamos, pega esse submarino aqui, porra, não peguei ele, cara, que brincadeira é essa, rapaz, agora explode esse otário aí, cadê esse humano aqui, porra, tá cheio de humano jogo, mano, tá cheio de mergulhador sinistro aí, perturbando nós, já já a gente chega na mega febre, hein, galera, já já a gente chega na mega febre, isso aí, vamos que vamos, aqui nós já limpamos tudo, ah, caí na bomba aqui, cara, que que é isso, porra, dei mole ali, ó, show, porra, outra bomba, pega ali, pega esse, show, pega esses tubarão aí, opa, febre de ouro, top, cadê, pega eles aqui, ó, isso, ha, 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 moleque, isso aí, pega ali, ó, show, mega febre de ouro, isso que eu queria, galera, isso que eu queria pra ficar bonito, pra ficar bonita a gameplay, ó, pega eles, isso, explode tudo, caraca, rapaz, tô errando tudo aqui, ele tá muito rápido, tá muito violento, ha, 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 mas vamos que vamos, olha quantos pontos já fizemos, muito top, cara, muito top mesmo, show, aqui, aqui tem um mano aqui, eu falei que tinha um mano aqui, ó, esses humanos atrás da gente pra caraca, tem outro mano ali, ó, feia letra aqui, ó, show, estamos com três letrinhas já, e explodimos tudo, ah, galera, mas vamos de novo aí, ó, vamos lá, não vi, cara, olha quanto mano tem aqui, é ferrando a gente, ó, isso, ha, 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 dá-lhe um, joga o laser nele que o resto é com nós, show, vamos aqui por cima aqui, ó, pra sair dessa bomba gigante aqui, que aquela bomba ali não tem salvação não, mano, ufa, caraca, opa, letrinha aqui, ó, pegamos, show, vamos sair daqui, rapaz, que porra de jogo é esse, é pelonta porra, malandro, vamos pegar aqui, energia aqui que a gente tá fogo, vai morrer, isso, isso aí, enche aí, explode, show, moleque, caraca, opa, o baúzinho aqui, ó, show, será que nós completamos o baú, ó, muito massa, completamos o baú aí, é bonito, caraca, é muita bomba peladora aqui, hein, galera, porra, hoje o jogo tá difícil, hein, hoje o jogo tá atrapalhando demais, opa, febre de ouro, top, vamos lá, vamos pegar a porra toda aqui, ó, isso aí, pega ali, caraca, esses arpão desses humanos aí atrasam demais, que ele tira a velocidade do tubarão, né, galera, subi, explode ele, moleque, isso aí, esses cardumes aqui, porra, é top demais, cara, muito bom quando vê esses cardumes todos aí, pega ali, ó, show, vamos lá, pega o tubarão branco aí, pegamos ele, top, eu vi uma bombinha aqui, cara, putz, pensei que era aquela bombinha miúda, né, galera, mas vamos que vamos, pega esses golfinhos aí, explode esses humanos aí, show, pô, tinha um pássaro gema ali, não vi, ó, caraca, tu viu pegando o seu humano, show, vamos por cima que a gente vai morrer, galera, pega esses otários aí, pega ela, cadê a comida, cadê o tubarão aqui, ó, show, pegamos ele, isso aí, deu um levante aí, galera, deu uma ajuda, pega o tubarãozinho ali, ó, pega aqui, essas paradas todas aqui, vamos lá, pô, rapaz, já tá morrendo, tá fedendo a peixe, hein, o... pega esse cirizão aí, que a gente vai ver, opa, top, vamos lá, pô, cadê o cardume, tem que vir um cardume top aí, galera, ih, mano, tá lá, morri, caraca, mano, esses humanos aí estão carne de pescoço, mano, vamos lá, vamos lá, que só falta uma letra só, para a gente fazer a... caraca, quantos humanos tem aqui, cara, que isso, pegamos eles, esses otários aí, pega essa bomba aqui, ó, tem uns cardumezinhos violentos aqui, hein, galera, vamos descer aqui, isso aí, ah, esses daqui é top, galera, febre de ouro, show, vamos lá, vamos pegar geral aqui, estamos na parte aqui de baixo, pega a geminha ali, show, isso aí, garoto, aí, vamos lá, vamos que vamos, é, cadê a outra letra, a outra letra estava para cá, galera, estava para cá a outra letra, letra Y, pega eles, show, pega elas aqui, febre de ouro de novo, galera, pegamos a letra Y, sapeca geral, ah, moleque, vamos subir, ó, vamos subir aqui, show, isso aí, agora tomo picante, tomo um monstro, tomo um monstro, isso, moleque, sai daqui, caraca, o que eu estou fazendo aqui, estou perdido aqui, hein, galera, ah, 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 mas vamos pegar essas bombas aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar, rapaz, peguei a letra e não vou fazer nada, não vou fazer uma graça, que que é isso, ah, 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 me perdi aqui no coisa aqui, ó, porra, a letra também caiu mal, tá caraca, mas vamos que vamos, está bonito, conseguimos pegar uma quantidade legal, galera, vamos lá, vamos lá, estamos em dois mil aí, para ser mais, né, mas, eu só consigo bater o recorde quando estou, não estou gravando, quando eu gravo eu não consigo bater os recordes, impressionante isso, se eu morrer, galera, vou encerrar essa gameplay aqui, ah, morri, porra, não dá, mas não dá, o jogo está difícil, galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, valeu, vamos ver qual o nível que está o nosso tubarão aí, para poder finalizar aí com chave de ouro aí, vamos lá, está passando aqui, olha isso, o nível 12 está indo para o nível 13, show de bola, entendeu, galera, bota o like aí, vamos junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!